Ano Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a Tua face e quer Me ver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a Tua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço o Teu grito dizendo Eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a Tua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço o Teu grito Dizendo Eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a Tua fé Não ceda agora Então não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Não Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase logo vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Não acabou Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que é o teu fim Mas não terminou Se enganou Se enganou Se enganou Quem pensou Que a história Filhou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear e enxergar Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear e enxergar Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem jeito, não acabou Ainda tem vida, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, calma o teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, e vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí A tua história foi escrita para mim Para inspirar cada detalhe da tua vida Para preparar coisas maiores Desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca de deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em sua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias domados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias domados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte Meu Deus está te ensinando a ser minha filha Deixa ele trabalhar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele te ensinar Enquanto ele te molda De tudo ele cuida Deixa ele trabalhar Deixa ele lapidar a tua estrutura deixa Ele te ensinar enquanto Ele te molda de tudo Ele cuida Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer é pra você entender como a melodia como a melodia que me libertou dos meus inimigos o seu sangue me comprou eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus antes de nascer escolhido fui por meu nome que me chamou de novo nascer em sua família o seu sangue me comprou eu não sou mais escravo do medo do medo eu sou filho de Deus eu não sou mais escravo do medo eu sou filho eu não sou mais escravo de Deus Deus Abriu o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Abriu o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus 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 O Shabbat não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra o inimigo A tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo Na peleja e a calma Insista, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu sou filho de Deus Mas eu vencei A matéria-prima que eu sou filho de Deus A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Caindo aos toquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Caindo aos toquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, ah, ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, ah, ah E vai pro campo de batalha Eu estou no retaguar Pode ir que eu vou cuidar 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 Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins Que cobrem o rosto Ate a Ti Escondo o rosto Pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins E como serafins Que cobrem o rosto Ante a Ti Escondo o rosto Pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Tua presença 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 Tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Alta madrugada vai Já estou deitado mais Ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Já ouvi-lo me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio Em silêncio Em silêncio Em silêncio São nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como Rejeitar O teu chamado Não há como Rejeitar Tua presença Eu vou Eu vou Alta madrugada Vai Já estou deitado Mas Ouça Deus me chama Sua voz suave é Como um sussurro Ouça Deus me chama Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta Ouvi-lo Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio Só Senhor Só nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio Só Senhor Só nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como Rejeitar O teu chamado Não há como Desprezar Tua presença Eu vou Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Tá preocupado demais Pra que o desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar Me falar Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa Eu vou agir Pra que o desespero Então Acalma o teu coração Respira E tranquilize a tua alma Você está seguro Em minhas mãos Então despreocupa O barco balança E não afunda Despreocupa A tempestade Não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar Me falar Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco E na hora certa Vou agir Pra que o desespero Então Acalma o teu coração Respira E tranquilize a tua alma Você está seguro Em minhas mãos Então despreocupa Então despreocupa O barco balança E não afunda Despreocupa A tempestade Não vence essa luta Então despreocupa Despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa Vou me levantar E agir O teu trabalho É só confiar E assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender Se a tempestade te assustar Fica calmo Ninguém morre Se eu estou dentro do barco No tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Então despreocupa O barco bala Se não afunda Então despreocupa A tempestade Não vence essa luta Então despreocupa Ver se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Não nada É isso Amém. 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 Deus, meu Deus, tudo está tão difícil por mim, Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tua mão contudo me escondeu em tua presença. Oh, Deus, quando eu chorar vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois a rindo louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença. Deus, meu Deus, quando eu chorar vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois a rindo louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, quando eu chorar vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois a rindo louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois a rindo louvarei, eu louvarei. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus? Em meio a suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Nunca pare de adorar, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Sem demorar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demorar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demorar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demorar. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus? Em meio a suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralizar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Ouça o que vem Do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetida sem parar O escape e o descanso A cura Recompensa Vem Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe, aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demorar